Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Então pessoal, eu sou o Sérgio Trazer um vídeo pra vocês aqui pessoal Da área do Distrito Industrial de São José do Rio Preto Beleza? Estamos aí próximo O que é próximo é o Ferro Velho São Paulo Pra vocês verem o nome aí Vou contar o nome Ferro Velho São Paulo Onde é que passa a linha de trem da ferrovia Que passa aqui na cidade de São José do Rio Preto Então, vou fazer um passeiozinho E mostrar pra vocês como é que é a área aqui, beleza? Tem muitas firmas aqui na empresa Uma Fachini Acho que é a empresa da Kelly Acho que faz torneiras, né? Negócios metálicos pra cozinha e vários Tudo pra Partes, essas partes, como é que é? Torneira, banheiro, cozinha de casa Tem essa firma aqui também Tem agrometal Tem a polimetal Aqui em Rio Preto a gente tem duas Fachini Tem uma Fachini aqui nessa área do Distrito aqui, né? E a outra fica ali do outro lado da rodovia Ali da Washington Luiz Fora, tem outra cidade da região aqui, né? Próxima aqui, né? Igual Mirassol Tem outra também Fachini, ela domina bem aqui A região Beleza, galera? Vamos só fazer um passeiozinho pra vocês conhecerem A região aqui, beleza? A área do Distrito Industrial De São José do Rio Preto Então quem for novo no canal Não esquece de se inscrever aí Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like pra fortalecer aí Beleza? Tô vendo aí, pessoal Dá uma pesquisada aí Num suporte aí Pra colocar no carro aqui, né? Pra o celular não ficar tremendo muito, né? Ainda mais que tem muitas ruas de Rio Preto Que são ruas acidentadas, né? Cheio de buracos Quando não tem os buracos Elas estão remendadas, né? Então talvez você ache um suporte mais firme aí Isso aqui, pessoal É a Avenida Feliciano Sales Cunha Aqui na área da região do Distrito aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Beleza? Aí eu falei pra vocês aí, ó Essa placa Vocês conseguem ver aí, ó Placa roxa Kelly Metais Então é pra esquerda aqui Onde é que fica A firma da Kelly Metais Fabricação de torneira Tudo que eu acho que é material pra Pra construção, né? De metais, né? Ela fabrica Beleza? Esse muro à direita aí É agrometal Acabei de ver o nome na Na parede deles ali, né? É agrometal A polimetal Acho que não vou saber certo onde fica Essa parte do Distrito aqui é bem grande Onde tá esse caminhão aí, pessoal? Aqui é esse terreno da Da direita aí, ó Aqui é onde é que É a associação das altas escolas, né? Onde é que o pessoal vem aqui fazer os exames práticos, né? É... Moto, né? O exame de moto faz aqui De carro você só treina De carro você treina na rua mesmo, né? Faz o exame prático na rua E no final do exame tem um lugar numa praça aqui Eu achei lá no Jardim Caparroi, se eu não me engano Onde é que você faz o exame de carro, né? Quando você vai tirar CNH Então a de moto é aqui, né? É a categoria B O carro você faz lá na... No bairro... É Jardim Seillon, aliás, lembrei Jardim Seillon, onde é que faz o exame prático de carro lá E quando é a categoria D e E, né? Você faz aqui mesmo Tanto que eu tirei minha categoria D, né? O processo foi tudo aqui, né? Você faz as aulas de carro aí, né? O micro-ônibus, né? Porque a categoria D é específica pra ônibus, né? Então você faz aí com ônibus, com micro-ônibus aí E o exame é aí mesmo Da MSG já sai com o resultado Se você passou, não Beleza, pessoal Ah, pessoal Falar pra vocês também Essa área também aqui do distrito É onde é que tem também a distribuidora da Coca-Cola Da Arco-Íris Então tá tudo nessa... Aqui no distrito aqui Beleza Vou falar... Deixa eu virar pra esquerda aqui Tem uma carreta na frente Essa carreta ela vai entrando em algum lugar É uma carreta de bebida Essa aí provavelmente é da Arco-Íris Vou pegar aqui Que aí eu vou pegar a avenida do aeroporto ali Aí eu vou mostrar pra vocês Onde fica aí a distribuidora da Coca-Cola Aí a direita aqui, ó Vocês conseguem ver? A direita aí já é a distribuidora da Coca-Cola Tá vendo o caminhãozinho da Coca ali A carreta tá com um pisco-alerta ligado Acho que ela vai entrar pra descarregar As carreta da puxada, né? Que traz as bebidas da fábrica Pra distribuidora da região Ela tá indo bem devagarzinho Já tem um Corolla apressadinho atrás de mim aqui Parece que iria passar Vai, pessoal Aproveitar pra mostrar pra vocês aqui também, ó A direita ali, ó Tá aquele barracão azul ali, ó É o leilão Tem um leilão de carro, né? Carro aprendiz, né? Tá só os leilão de carro aí, ó Leilões Albino Aí fica também aqui pra cima do distrito aqui, ó Aí a carreta da Coca mesmo Aí Essa alambrada aí na frente É o aeroporto, né? E aí, como eu falei pra vocês, hein, pessoal A palaca aí também, ó A palaca da refrigerante arco-íris Essa aí é a distribuidora da arco-íris aqui Refrigerante Beleza? Então os refris aí Cotuba, bem conhecida aí A Zip Cola Empresa também, ó Rodonaves Na rua de trás ali, à direita Tem uma Unimed aqui, ó À direita também Vocês veem a Concessionária da Nissan O que é isso? E aí, pessoal Pra quem gosta de Quando vai comprar uma bebidinha Pra pescar, né? Olha a placa aí, ó É Pérola, né? A distribuidora de gelo Aqui da São José do Rio Preto Galerinha, igual a dar uma pescada E levar aquela caixa térmica Que pôr um gelo, né? Pra deixar a bebida Manter a bebida gelada aí, né? Ali a distribuidora aí Sempre vejo os caminhões deles na rua aí Distribuindo aí Então fica aqui no Distrito Industrial também Aí, ó Onde tá esses brinquedos aí, ó É a Cidade das Crianças E aqui na frente Aqui é o Ceasa, né? Ceagesp de Rio Preto Tem um vídeo no canal aí Que eu já mostrei pra vocês aí também A Ceagesp Beleza? O caminhão deu O caminhão deu uma balangada aqui Pra esse cara Não sei se o cara errou Marcha aí, sei lá Anota a nossa esquerda Que é o Recinho de Exposição E a direita é a entrada da Ceagesp Aqui de São José do Rio Preto Beleza? Tem as festas do peão aqui, pessoal Na esquerda Que acontece aí, ó Virar um pouquinho o celular aí, ó Montar esse muro aí É o Recinto de São José do Rio Preto Montar a exposição, né? Exposição ao Rio Preto Quanto tinha os rodeios aí Agora não tá tendo mais nada Na época da pandemia aí Tudo parado Aí vocês veem também A esquerda aí, pessoal Lá Pandim Mais outra firma aí, né? Daqui de São José do Rio Preto Também Tá aqui no Distrito Soluções de Ambiente Pandim É, coisa de alimentos, né? Pandim Falou de soluções Negócio de Ambiente Acho que talvez era Ficou de empresa Pandim que eu conheço aqui Negócio de Alimentos Soluções em Ambiente Mano, sabia, não? Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, pessoal Tá essa caixa d'água também À esquerda aí Tá aí, ó Rede Mais E tá aqui a Clara enchendo o saco Chegando mensagem aqui Olha aí A Rede Mais ali são a É É o depósito de distribuição, né? Dos mercados aqui Submercado Rede Mais, né? Eles têm uma rede de mercado na cidade Então aí os depósitos Eles ficam aqui no Distrito Industrial também Carrinho na contramão aí Abrindo a porta E aí, pessoal? Esse barracão vermelho, pessoal Essa aqui é a outra A outra firma da Da Fachini O ledão tem essa aqui, né? Tem a outra do outro lado da rodovia Como eu falei lá, né? Mas veste com chapa de ferro, né? Faz carroceria de caminhão Baú Beleza, galera? Ih, peraí, pessoal O celular escapou do suporte aqui Aí, pessoal Voltamos aí Dá uma parada técnica aqui Que o celular escapou do suporte Tá aí, pessoal Voltamos na avenida de novo aqui, né? Na avenida Salles Cunha Eu vou mostrar pra vocês também Um lugar ali, né? Um rotatório ali Que dava muito congestionamento Aqui na cidade Aqui, né? No horário de pico, né? Tanto de manhã Como a tarde O pessoal indo pro serviço Ou voltando do serviço Tem um lugar ali Onde passa Debaixo do pontilhão ali Já passei umas vezes No horário de pico Era complicado aqui Vou mostrar pra vocês Que eles reformaram tudo lá, né? Fez uma rotatória nova lá O negócio ficou bem bonito A avenida A rua lá, né? Colocou Faixa dupla dos dois lados, né? Então eu acho que o trânsito Agora tá fluindo bem melhor Vou aproveitar E aproveitar que deu aí Só 12 minutinhos de vídeo, né? Deve mostrar um pouco pra vocês A área do distrito, né? Distrito industrial Daqui de São José do Rio Preto Então eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Começa aqui, pessoal Pra esquerda aqui, né? Esse caminhão tá vindo aí É da rodovia Washington Luiz, né? De quem vem, se for Vem de Mirasol Então muito pessoal trabalha fora Trabalha em Mirasol Ou que mora Que mora em Mirasol E vem trabalhar aqui, né? Então Essa rotatória mesmo Que chegava à tarde Eu já peguei Fila gigante aqui, né? Trânsito tudo parado Isso demorava um tempão no trânsito Então Aí é por causa dessa aqui Aqui, ó Ontem tá essa rotatória aqui Eu não tinha essa rotatória Então eles reformaram tudo aqui, né? É a rotatória, ó Tem um aviãozinho ali, ó Ferro Velho de São Paulo Um avião pendurado ali Então eles fizeram essa rotatória aqui Colocou Faixa dupla, né? Vamos supor aqui, ó Quando eu tô virando pra direita aqui, ó Aqui era uma faixa só de cada lado Então formavam as filas gigantes aqui Então você pedia um tempo Você pedia muito tempo aqui, né? Esperando O trânsito parado Ainda mais que não tem semáforo Não tem nada Então o horário de pica aqui Era complicado Tá tudo reformado Tem até a esquerda no meio da avenida, né? Tem faixa de bicicleta aí, né? O pessoal fazer caminhada Então eles reformaram tudo aqui Ficou muito bom aqui Aqui são o pé do palestra de campo, né? Essa lambrada à esquerda aí É o palestra de campo Beleza, pessoal? Se eu não me engano, não Tem sim Tem um vídeo no canal aí Que foi o vídeo que eu mostrei Indo pra rodovia Washington Luiz Mostra Como era antigamente aqui, né? Quando era uma faixa só Mas vista de antes, né? Ficou bem melhor Melhorou muito aqui Aqui eu tô num horário Normal até 10 horas da manhã agora, né? Então o trânsito tá Mais sossegado Mas aqui eu passei aqui No horário de pico aqui É complicado aqui, ó Formar as filas gigantescas aí Aí é tudo reformadinho Agora mudou pra canteira na esquerda, né? Na direita aí, ó Continua a faixa aí Faixa pra ciclista Fazer caminhada E aí, pessoal? O calorzão que tava aí, né? Fiz umas lives no canal aí falando Que tava muito quente aqui Na cidade de São Leão do Rio Preto, né? Então no domingo A gente amanheceu no domingo Foi ontem aí, né? Chovendo já Deu aquela... Deu aquela refrescada Agora ele tá fazendo 24 graus Antes da chuva aí Quando tava o calorzão Aí, pessoal Essa faixa direita aí também, ó Aí não era... Não era asfaltada Desasfaltou também Fiz a ligação Aí é onde é que liga lá pro distrito também, né? Que é o lugar que eu acabei de mostrar lá Então asfaltou tudo Tudo reformado Beleza? Então, pessoal Como eu falei, né? A hora dessa era pra estar aí Uns 30 graus aí já, né? O calorzão que tava Mas deu aquela chuvadinha aí Foi um domingo Bem fresco aí, né? Bem melhor Beleza, pessoal? Então essa área aqui Já tem vídeo no canal aí Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Pra não ficar um vídeo muito grande Beleza? Então espero que vocês tenham curtido aí E conhecido aí A área industrial daqui Da cidade de São Leão do Rio Preto Beleza? Então pra falar aí Quem é novo aí, né? Vem curtindo o canal aí Chegou até os vídeos do canal aí, né? Não esquece de se inscrever aí Beleza? Ativa o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos E deixar aquele like Pra fortalecer Valeu? Então aproveitando Já mostrar pra pessoal Que esse pedaço aqui também Tá bem lisinho Também que eles Deu uma recapiada, né? Mas quer ver Chegou até aqui, ó Ó Você vê o degrau aí Aqui já não tá mais recapiada Recapiou um lado Acho que falta recapiar o lado de cá ainda O caminhão da Cristal Na esquerda aí Acho que vai descarregar Não serve a festa Então É isso aí, pessoal Beleza? Valeu Acabar De encerrar o vídeo por aqui, né? Pra o vídeo não ficar muito grande Muito obrigado a todos Que estão acompanhando o canal aí E até o próximo vídeo Tchau e fique com Deus